Um reforço de efetivo e a integração entre as polícias garantiram a segurança do Brasil na Copa das Confederações. Segundo a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, em função das manifestações, a segurança da competição era uma das grandes preocupações do país durante o evento. No período, não foi registrado nenhum caso de violência urbana nas áreas de interesse da Copa, como estádios, hotéis e centros de treinamento. O trabalho reuniu mais de 50 mil agentes de segurança em seis estados e foi a maior estrutura de segurança já mobilizada no país.